Eu tenho recebido constantemente a visita de prefeitos e lideranças do interior. Como o meu compromisso era foco total em Salvador em 2017, eu pouco saí da capital. Eu não fiz muitas viagens para o interior e tudo isso eu tive que explicar ao meu grupo político, eles precisavam compreender porque esse não é um ano de eleição, é um ano de trabalhar pela prefeitura. Pois bem, mas, no entanto, isso não me impediu de receber aqui diariamente prefeitos e lideranças de toda a Bahia, de toda a Bahia. E eu sei exatamente qual é a realidade, a dificuldade hoje vivida pelos prefeitos. Eu tenho uma vantagem caso decida ser candidato a governamento. Eu conheço a Bahia quase toda. Eu fiz três campanhas para o deputado federal, as três que o mais votado, passei dez anos no Congresso. Então eu conheço a Bahia quase toda. Conheço a realidade de cada região da Bahia. Sei quais são os desafios hoje para o futuro da Bahia. E acredito que com o governo estadual mais parceiro das prefeituras, porque o que a gente vê do atual governo, é muita promessa. E, aliás, o atual governo empurra as contas para os prefeitos. É assim com policlínica. É muitas vezes assim com segurança pública, porque o combustível da viatura, quem paga é o prefeito. Às vezes, o aluguel da casa do delegado, quem paga é o prefeito. Então, esse governo, na minha opinião, ele é um governo que pouco valoriza os prefeitos e a parceria com os prefeitos. Agora, também é bom dizer claramente, caso, caso, não nem vou colocar dessa maneira, qualquer governador eleito em oposição ao atual no ano que vem, o primeiro momento, no caso, no início de 2019, é arrumar casa. É dotar o Estado de uma capacidade de investimento muito maior. E veja, eu posso falar isso com tranquilidade, porque já fiz em Salvador. Nada como você já ter feito. Nada como você já ter mostrado. Nada como você já ter desenhado o caminho. E aqui nós fizemos. Então, o primeiro ano em 2019, à frente do governo, para qualquer governador, vai ter que ser um ano de arrumar casa, de organizar as finanças, de ampliar a capacidade de investimentos por parte do governo. E aí sim, ter margem para fazer a parceria com os prefeitos, para ajudar os municípios do interior. Eu digo isso sem qualquer receio, porque já dizia, antes de ser prefeito, o problema da Bahia é que o governo tem o dever de promover um outro tipo de desenvolvimento do interior. É preciso que haja uma desconcentração econômica e uma desconcentração dos serviços na Bahia. Senão, toda a pressão continuará aqui, em Salvador e na região metropolitana. Isso é insustentável. É ruim para o interior e é ruim para a capital.